Música Bem, e você sabe quais são os pilares deste ministério? Do Ministério de Ideões, 24 horas diante do Senhor. Quais são esses pilares? Bem, assim como Deus naquele início nos chamou e nos disse que este exército que estaria 24 horas diante do Senhor seria como Gideão, começaria com 300 guerreiros. 300 intercessores formariam o primeiro pelotão deste exército e por isso se chamariam Gideões, Gideões da oração. E assim como Gideão teve os seus primeiros 300, aqueles homens que de uma maneira tão especial tomaram água na fonte de Arode, de uma maneira especial, tomaram, não como os outros que se deitaram e sem nenhum cuidado ou se ajoelharam ali diante da água, mas eles como cão lamberam as águas, vigilantes, sem tirar os olhos do território ao seu redor, vigilantes. É interessante que a Bíblia nos fala que é como cães e o cão é fiel ao seu dono, o cão dá a vida pelo seu dono, o cão faz festa quando o seu dono volta para casa. Assim como cães, são esses atalaias, são esses guerreiros da fé, os Gideões da oração, que estarão aguardando a vinda do Senhor em festa, que estarão esperando o Senhor, vigilantes. E assim como Gideão dividiu os 300 em três companhias de 100 e os dispôs sobre o vale onde estavam os Midianitas, e Deus trouxe uma vitória tremendamente grande através daquela estratégia, assim também Deus disse ao Paulo que este ministério teria três pilares, três companhias, uma de intercessores, orando dia e noite, sem cessar, até Jesus voltar. Uma companhia de adoradores, adorando a Deus dia e noite, 24 turnos por dia, 24 atributos do Senhor, adorando sem cessar, dia e noite, até Jesus voltar. E uma companhia de pregadores da palavra, que estariam pregando a palavra de Deus, anunciando a vinda do Senhor dia e noite, até Jesus voltar. Então estes são os três pilares. Oração 24 horas, adoração 24 horas, pregação da palavra 24 horas, dia e noite, sem cessar. A pregação da palavra veio no ano passado, no ano 2015, desculpa, no ano 2015, quando começamos com missões 24 horas. A oração dia 1º de abril de 2003 começou. A adoração dia 7 do 7 do 7, em Belo Horizonte, a primeira torre de adoração. E missões 24 horas, são os três pilares do ministério. Você pode fazer parte, sendo também intercessor, adorador e missionário.